Galera antes de começar o vídeo eu queria indicar pra vocês um programa muito top Você que sempre quis jogar o seu jogo de celular no computador e não sabia como Agora você sabe, com o Nox você vai conseguir jogar jogos de Android no seu computador Então baixe já rapaziada, o link tá aqui na descrição Entra lá e começa a batalhar no seu computador E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Segundo vídeo do dia, hoje um dia especial Amanhã, é, eu errei no primeiro vídeo Amanhã tá liberado pra vocês o executor no jogo Hoje a gente recebeu autorização pra trazer mais imagens pra vocês Então agora, como prometido, eu vou mostrar o executor na defesa Como uma carta de defesa contra as tropas que vem do adversário, beleza? Já adianto que tá muito top, tem muita coisa boa E cara, presta atenção porque você vai aprender a usar as cartas de uma forma muito top Contra o seu adversário, beleza? De vários tipos, aérea, terrestre, mais pesada, mais leve, carta OP ou não Cara, você vai se defender contra ele, beleza? Então vamos lá, a primeira possibilidade aí de defesa será contra as três mosqueteiras Isso mesmo, três mosqueteiras Então vamos lá, vamos ver como ele se defende Como a gente pode se defender contra as três mosqueteiras Então partiu, vamos lá É agora, vamos ver aqui, ó Bom, você vai ver o seguinte Ele vai colocar as três mosqueteiras Ele e eu, né, eu mesmo Colocar as três mosqueteiras lá no meio da tela Quase na ponte E aí o que eu vou fazer? Eu vou soltar o executor um pouco mais recuado E na hora que ele estiver quase chegando perto do meu executor Elas, né, estiverem chegando perto do meu executor Eu vou colocar um golem de gelo Enquanto eles batem no golem de gelo e também sofrem com o dano que ele gera O executor vai simplesmente destruir as três mosqueteiras sem sofrer muito dano Olha isso, rapaziada Zerou, moleque Zerou, moleque Cara, muito top Você destruiu as três mosqueteiras E de quebra ainda vai destruir o Mega Servo, irmão É isso mesmo, ó lá O Mega Servo sofre muito pra poder derrubar o executor Porque ele bate duas vezes A outra carta aqui, muito importante O Lava Round Vamos agora usar o executor contra o Lava Round, rapaziada Então vamos lá Eu vou jogar o Lava Round lá no meio Bem pertinho, pra poder chegar mais rápido na coroa, na torre E aí eu jogo o executor aqui atrás Inclinado aqui na diagonal E ele vai ficar batendo no Lava Round Ele bate duas vezes Vai destruir rápido o Lava Round até E na hora que destruir você vai ver que muito top Você não vai precisar gastar muita carta Olha lá Olha os Lava Pups Foram pro saco, irmão Foram pro saco rapidamente ali Os Lava Pups, rapaziada Sem chance O negócio tá muito top Muito top mesmo E aí de quebra ali, ó Destruiu uns esqueletinhos E aí a gente vai colocar mais alguma tropa lá também A Horda de Servos Também destruiu rapidinho Sem tomar dano E aí chegou tranquilamente na torre adversária Agora nós vamos ver contra o cemitério Será que ela é boa contra o cemitério? Bom, vamos ver agora E vou provar pra vocês que é muito efetivo Mano, é muito efetivo Então bora lá É o seguinte, contra o cemitério Eu vou colocar o cemitério aqui do lado esquerdo E vocês vão ver que o executor sozinho vai destruir o ataque do cara Não vamos tomar dano com o executor e a arqueira A torre da arqueira ali Defendendo a sua torre da esquerda Olha lá Acabou Não tem mais cemitério A torre com o arqueira em cima E o executor deram conta Agora vamos para mais uma opção aqui de defesa Acho que é contra o Mega Servo Vocês vão ver que não tem como Coloquei ali o executor Vida completa E o Mega Servo bem pertinho Vamos ver se derruba Se bem pertinho ele derruba Não vai derrubar, rapaziada Olha lá Já foi pro saco, mano Já foi pro Beleléu Como diz meu brother Flix É, foi muito tranquilo Agora vamos ver aqui com cartas com bastante tropa Vamos ver ali contra uma carta aí Que joga tropas em massa Então vamos ver aí contra o esqueletinho, moleque Aquele exército de esqueletos Então bora lá Vamos ver aqui como vai funcionar Coloquei os esqueletos Coloquei o executor E moleque Olha isso, irmão Sem chance Sem chance Imagina o gigante O cara coloca os esqueletinhos pra destruir o gigante Você coloca o executor por trás Moleque Você destrói Destrói a defesa dele, irmão Agora a gente vai ver aqui A possibilidade de usar aí na defesa Contra o barril de goblins Que tá sendo muito utilizado Você vai ver que dá conta Tranquilamente Sem sofrer dano E ainda vai pro contra-ataque Olha lá Barril de goblins Executor Na ida Na volta Já era Coloca o gigante na frente Já tá montado o seu contra-ataque, moleque Muito, muito top, moleque Imagina O cara coloca o barril de goblins e lança uma carta por trás Tipo, valquíria Qualquer coisa Ou goblins Já era Olha lá Ele vai destruindo tudo que vai pela frente Tudo que vai pela frente Isso que eu não tô usando nenhum tanque Olha lá Tô colocando tudo que eu tenho ali em massa E vai destruindo Ó, mega servo Vai destruindo esqueletinhos Barril de goblins Qualquer coisa que a gente colocar na frente Essa carta é muito top Muito top na defesa Agora vamos fazer um combo E vamos ver se eles vão defender Rapaziada O nosso executor contra Princesa Horda de servos Esqueletinhos E fornalha, moleque Um combo muito pesado Com muitas tropas na tela Tropas aí Em massa, né Vamos dizer assim E vamos ver aí se defende bem E contra-ataca Olha lá Coloquei a Horda de servos Tem o fornalha Também tem o exército de esqueletos Coloquei a princesa lá no meio E olha o que acontece Vai dar bom, moleque Vai dar bom E ele vai conseguir correr Para o contra-ataque Olha lá A princesinha ali Tentando fazer alguma coisa A fornalha Ele jogando também Coloquei mais um Mais um Executor E aí já era Irmão Aí já era Agora me fala uma coisa O que você acha dessa carta? É ou não é É uma carta overpower Total, moleque É uma carta que vai mudar O jogo inteiro Com a inclusão dela E como eu disse pra vocês Amanhã Tá liberado Pra vocês Utilizarem Essa carta Que vai ser Muito, muito, muito Falada É a melhor Carta de defesa É uma das cartas Mais tops Em ataque Cara É completa Ataque aéreo Terrestre Muito top Se você curtiu rapaziada Já peço pra você Deixar o seu like Pra fortalecer o canal Se você curtiu a explicação E vai usar essas Explicações na defesa Deixe o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito É muito importante Tamo junto Muito obrigado É nóis Fui Tchau Tchau